A CIDADE NO BRASIL Eu aceito. Aceito? Quero me casar com você. Ela me enganou o tempo todo. Eu te amo. Eu não te mereço, sabia? Merece. Merece muito mais. Mas eu farei de tudo para ser digno de estar com você. Eu pego sua vida. Eu pego sua vida. Mas eu quero te Sandra. Eu não te amo. Eu tenho aqui. O que você quer conversar? Eu não posso me casar com você. Eu sou pura, Tiago. Eu me deitei com outro homem e engravidei. É aquele soldado romano, né? Caius. Por isso que ele me disse aquelas coisas. Deve estar rindo de mim até agora. Me perdoa, Tiago. Você é um idiota. Você é um idiota. Você é um difícil. Você é um idiota. Só que você é um idiota. Você é um idiota. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti